é isso mesmo beirardi de alna de aquitê cavanda maqui vernanis matusalém ederson grisma nossa grisma candreva e zarati é o grisma grisma é esse o verdadeiro grisma toa grisma francês será que é outro um grande abraço a todos eu sou o silvio é um jogo que eu não vejo a hora de começar e jogam hoje do ventos e lázio e olha por aqui uma grande chance pelas contas é mais fácil aproveita o cruzamento Uuuuhh! Quase! Nossa, que entrada! Matisse. Mano, como a cara não chutou? Eu não entendi. Eu pedi pra ele chutar a hora que ele dominou. De novo não chutou. Vai chutou. Dá a vista, só que cê. o que eu tenho que chutar foi prensada na hora dela a lei falou de volta só podia ser o artilheiro é o mesmo mesmo o famoso do brisman da frança o atlético de madrinha em saber que eu vou pela ásia a primeira vez que eu pensei aqui e aí o marquísio é o marcado aqui garante aqui os três pontos pessoal se não a razão só time ruim não E aí o Matusalém eu nem sei que esse Matusalém é bom eu fui tentar ver que tá do meu lado mas não consegui ver e não tinha ninguém e pode avançar e aí e você deixou no chão cara deixei outro no chão e para fazer um golaço puta merda achei dois no chão gol ainda tá valendo Gaterini olha jogado que eu fiz deixou cara no chão bate bem o goleirão bateu roupa nessa pela hora da minha netinha o goleirão foi lá ó o goleiro pode relater no meio da área uma bola como essa e o Gaterini de cabeça matou a zaga e fala 2 a 0 hein estamos agora com 2 a 0 no placar tem aquela bobagem de dizer que 2 a 0 no placar é perigoso 1 a 0 é mais perigoso a Roma que me aguarde filho tem o Atlético de Madrid também a bola que eu tô jogando hoje não pode sair não pode roubei quase que roubei recebeu e levantou a cabeça se levantar a moringa antes de passar a bola não vai fazer besteira quer apostar o que é errado gosto de outro também o senhor oi 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 e só tá ligar mas sempre um pouco mais mas bomarım mas não da frente nem sûr o e porcelana mas não na frente com o moderno vou uma cacete e aí Hoje não tem chororô, na parte dele, tinha que sair, roubar, deveria nem ter entrado dentro de campo. Um quinto no gol. Hum, é bem. É assim que eu gosto, sem brincadeira, dentro da cozinha. Ah, moleque, não era assim. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perdeu um do outro. Pegou ainda. Faz o roubinho. O cara aí, pô. Não chega que ele nem tinha jogado. Não é que ele tá saindo, ele nem entrou em campo. Eu devia ter saído antes de começar o jogo. Calma, Marubércio, calma. Falta. Que coisa feia. Vez a favor. Vígios palhaço. Cê é maluco. Ladrão, perido. É, nesse cavalo tem velocidade, dá uma olhada só. Marquísio. Cidadão. Errar o passe na Intermediária. Tu, uu, 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 uu. Vai ficar esperando o próximo jogo. Bom domínio. Bom domínio. Vamos agravando. Vamos caprichar no passe. O árbitro aponta ao centro do gramado. Fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou se jogaram bem. O que interessa são os três planquinhos. Vamos lá, então. Pelo menos classificar para a Champions aqui hoje eu quero. E pegar a liderança. Uu, eu já ganhei a liderança? Eu já sou líder? Deixa eu ver aqui. Acho que eu já sou líder, hein? Deixa eu ver aqui. Eu já sou líder, hein? Vou dar uma conferida aqui, peraí, pessoal. Eu apertei rápido, aí eu vi que eu tô em primeiro. Então a Roma dançou já. Vamos ver. Informações do torneio. Deixa eu ver se eu acho que é a Liga Italiana, classificação. É isso mesmo, sou líder. Dois pontos de diferença. A Roma perdeu, pelo visto. Eu já sou... Tenho 20 gols já, pessoal. Só isso. Lamela tem sete, dá uma. Falando que eu tô jogando muito. O que eu vou saber os jogos aqui? O que não dá pra saber? O que não dá pra saber? O que não dá pra saber?